A Justiça de São Paulo aprova o pedido de recuperação judicial da varejista de eletrodomésticos Polishop da capital paulista, o Ederson Rizem tem os detalhes. Ederson, as dívidas somam quase 400 milhões de reais. Bom dia. É isso mesmo, bom dia Kátia. Somente no ano passado a rede varejista registrou um prejuízo de 155 milhões de reais. Atualmente as dívidas da empresa somam mais de 395 milhões. O pedido de recuperação judicial foi aceito ontem pela Justiça de São Paulo. Pela decisão da segunda vara de falências e recuperações judiciais, ficam suspensas execuções e também penhoras contra a empresa por um período de seis meses. Uma administradora judicial foi definida para fiscalizar as atividades da empresa. No prazo de 60 dias, o plano de recuperação precisa ser apresentado. Nele vai constar, por exemplo, como serão pagas as dívidas trabalhistas com fornecedores e também com bancos. A Polishop alega que foi afetada pelos fechamentos do comércio durante a pandemia da Covid e depois pela alta de juros que tornou o crédito mais caro. Segundo a empresa, ainda antes da pandemia, entre os anos de 2015 e 2019, a Polishop já enfrentava dificuldades para crescer por conta da concorrência com empresas de e-commerce e também do surgimento dos marketplaces. Fundada na década de 90, a Polishop teve forte crescimento no começo dos anos 2000, quando começou a vender pela internet e também criou um canal de TV para a venda de produtos. Atualmente, a empresa tem pouco mais de 50 lojas físicas, um número já bem menor que no ano passado, quando eram 120 pontos físicos.